O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, resolveu remeter ao plenário esse caso. O ministro Nunes Marques tem em suas mãos uma ação do Partido Novo, que pede a cassação da decisão de Alexandre de Moraes, que bloqueou o X em todo o território nacional, e o ministro Nunes Marques anunciou que essa decisão, então, vai ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Começo ouvindo o senhor coronel Gerson Gomes, com a expectativa, hein, que achou da decisão do ministro Nunes Marques e a expectativa agora para o futuro desse caso. Tem um aspecto interessante de ser colocado no plenário esse debate, porque, embora a gente saiba do corporativismo e saiba, inclusive, que a Suprema Corte do país, ela normalmente vem sendo dividida entre dois grupos muito bem definidos. Existem aqueles que são os frequentadores ali do Gilmar Palusa, vamos dizer assim, que têm uma relação mais próxima, e existem quatro, três, quatro ministros que são mais comedidos e têm evitado essas aparições públicas. No entanto, inclusive, o próprio ministro Cássio Nunes Marques, ele agora esteve na Grécia, participando de uma festa de aniversário, muito controvertida essa agenda do ministro da Suprema Corte, também sendo um indicado do presidente Bolsonaro, mas que, de certa maneira, recai sobre ele, pelo menos, a responsabilidade de apresentar um contraponto. Quando a gente puxa o debate para o grupo de ministros, é claro que haverá aqueles que vão continuar com o argumento da soberania nacional, precisamos preservar as nossas instituições jurídicas diante de um multimilionário, bilionário, estrangeiro, que está desafiando... Quando, na verdade, a gente sabe que o debate é muito anterior a esse, e o que está acontecendo hoje com o X no Brasil reverberou, por exemplo, na Argentina. Hoje, houve uma declaração do presidente da Argentina, considerando isso que está acontecendo no Brasil como tirânico. Da mesma forma, aqui nos Estados Unidos, continua reverberando, neste momento, existe o Marcelo Van Hatten, o senador Girão e o deputado Eduardo Bolsonaro se encontram aqui nos Estados Unidos para uma reunião. Veja que eles estavam ontem no Congresso, já vieram aqui para os Estados Unidos e retornarão para o 7 de setembro, já no sábado. E por que toda essa agitação, um voo para cá e para lá? Porque está aqui nos Estados Unidos esse debate acontecendo right now, exatamente nesse momento. O que fazer com os ministros da Suprema Corte brasileira, que de uma maneira até estranha na turma que fizeram aquela decisão, houve apenas uma pequena divergência ali do Fux, votaram unanimemente pela manutenção dessa situação, inclusive com a multa de VPN e até mesmo a questão da reverberação sobre a Starlink. Então, Vitor e Serrão, esse assunto ainda está com muita, posso dizer, muita atenção da comunidade internacional. Aqui nos Estados Unidos existe muita gente perplexa, há documentos oficiais que estão tramitando, inclusive, pela Embaixada dos Estados Unidos e todas as gestões serão feitas para resolver esse assunto de maneira diplomática. Espero que a gente não chegue na situação de perder o trabalho de investimento que foi feito pela SpaceX e Starlink no Brasil. E, inclusive, espero que a gente não tenha pessoas que não estão arroladas no processo, multadas com 50 mil reais, porque estão usando VPN, o que seria, na minha avaliação, um arbítrio terrível. Antes de passar a palavra, Serrão, vamos só cumprimentar o vereador Rubinho Nunes, porque ele chegou, já está aqui conosco, conectado, vai participar hoje aqui do Bradoc Show. Tudo bem, Rubinho? Boa noite. Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação. Desculpem o atraso, estava correndo aqui, uma agenda sempre puxada, mas é muito bom estar aqui com vocês. Imagina, ainda mais em período de campanha, com eleições municipais rolando, está totalmente justificado. Ô, Serrão, queria te ouvir também sobre a ida desse caso agora para o plenário do Supremo, e até complementando o que o coronel falava, estava vendo agora pouca notícia sobre as reações nos Estados Unidos, de que um dos integrantes da Comissão de Comunicações, americana, também, se manifestou, enviou uma carta ao presidente da Anatel, que é o Carlos Baigorre, criticando essa decisão de proibir o acesso ao X, alertando para os impactos que isso pode ter, inclusive econômicos, para a insegurança jurídica que está se criando no Brasil. O que acha, Serrão, da saída do caso para o plenário do Supremo, e será que, como pontuava o coronel, tem uma importância, talvez, simbólica, por iniciar algum tipo de reação no mundo jurídico? Vamos aguardar para ver, sempre com calma, cada decisão tem que ser vista com muita calma. Em princípio, o ministro Nunes Marques agiu com sensatez. Tinha que mandar, sim, o caso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas ainda falta um detalhe. O detalhe é garantir que vá para o plenário do Supremo, e não para o plenário virtual. Os votos sobre esse polêmico caso têm que ser abertos, e não aquele votinho escondido do plenário virtual, que é muito conveniente. Então, ainda vamos aguardar, que pode ser que o Supremo não queira expor essa situação, e venha lá uma determinação do presidente Luiz Roberto Barroso, para que essa votação ocorra no plenário virtual. Se isso acontecer, vai ficar demonstrada aí a falta de transparência do Supremo Tribunal Federal por um assunto que mexe não só com o Brasil, mexe com o mundo. Outro detalhe importante, Nunes Marques pediu um parecer em dez dias, tanto da Procuradoria-Geral da República, quanto da Advocacia-Geral da União. E esse é um ponto importante. Por quê? É necessária a manifestação de todo o nosso sistema judiciário sobre essa censura absurda a uma rede social. Eu, até agora, eu, Jerson Gomes, e 22 milhões de pessoas, talvez o vereador Rubinho também, Vitor Brown, e o Brasil todo, 22 milhões inconformados em serem exilados digitais. A gente virou exilado digital. Meu Twitter está lá fora, bonitinho, nos Estados Unidos, mas eu não posso acessar. Eu estou aqui. Se eu acessar, eu vou ter que pegar um VPN. Ou então passar a minha senha para alguém lá fora e alguém acessar e fazer as postagens para mim. Isso pode ser, poderia ser uma alternativa, mas aí já vão chegar, o rigor seletivo vai dizer, ó, o Serrão fez VPN, utilizou meios ilegais, ilícitos, para descumprir a Ordem Suprema, cadeia para o Mané que fez isso. A gente corre esse risco. Agora, isso aí é um negócio... Olha, nem o Franz Kafka, da ficção científica, conseguiria elaborar tamanha barbaridade como essa que foi feita com a gente no Brasil. É assustador tudo isso que está acontecendo. Então, a gente espera que no Supremo Tribunal Federal tenhamos aí votos muito bem fundamentados, contrários a essa medida. Há pelo menos uma previsão, uma suspeita, de que três votos, pelo menos, podem divergir dessa história. Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça e Luiz Fux. Os demais ministros, a tendência é que eles acompanhem o relator Alexandre de Moraes e confirmem esse absurdo que foi tirar o X do ar no Brasil. Agora, o X da questão é a juristocracia Tupiniquim pode tomar a decisão que ela quiser. É com ela, Roberto Carlos e as baleias azuis. O problema é que o mar não está para piranha. E aí, você quando toma uma medida dessa contra uma empresa americana poderosa, que também afeta outra empresa poderosíssima que é a Starlink e a SpaceX, que são empresas ligadas à indústria bélica, ao gigantesco capital transnacional, você não está comprando briga com Elon Musk, não. Você está comprando briga com gente gigantesca do poderio econômico mundial. Você está comprando briga, nossa turma aqui está comprando briga, com os senhores da guerra. Será que isso é conveniente? Será que esses caras pensaram nisso ao tomar essa decisão doida? Então, ainda espero que possa haver uma reversão dessa história do Twitter, do X, e que a gente volte a ter a nossa rede social. Que, por enquanto, sejamos apenas exilados digitais. Mas corremos o risco de nos tornar vítimas de assassinato digital. Tomara que não cheguemos a tanto. Você, Rubinho, queremos te ouvir também sobre esse cenário. Pois é, é um cenário caótico. Veja, o Cássio Nunes fez certo em remeter para o plenário do STF. Inclusive, se a PEC da decisão monocrática tivesse sido aprovada, isso seria um padrão. Me soa bastante absurdo que um ministro, seja ele qual for, possa suspender uma rede social em todo o país por meio de uma caneta, de uma decisão monocrática. Isso é um completo de um absurdo. E veja, na minha leitura, o que nós temos hoje é uma vendeta. Existe uma vendeta entre o ministro do STF e o Elon Musk. E milhões de brasileiros estão pagando a conta desta vendeta. Isso é completamente estapafúrdio, é absurdo. A decisão judicial gera eficácia somente para as partes do processo. Então, não vou entrar aqui no mérito se está certo ou errado ou não. Se o Oex estivesse errado, a decisão teria que afetar apenas e exclusivamente o Oex e não a liberdade de todos os brasileiros. e existe um agravante. Nós estamos em período eleitoral. Nós estamos em plena campanha eleitoral. E você tem uma rede onde as pessoas têm liberdade para falar a plenos pulmões aquilo que elas pensam. Elas não podem se manifestar através dessa rede. A própria essência da democracia acaba apunhalada por essa decisão. porque nós limitamos a possibilidade das pessoas se manifestarem. E a gente vive um tempo de tamanha interferência do judiciário que nós estamos vendo agora um candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, ser censurado por meio de uma decisão completamente descabida, ilegal, perpetrada pelo TRE e ninguém fez nada por conta disso. Porque se a gente para para ver, por exemplo, a legislação eleitoral, um conteúdo ilegal colocado numa rede, por mim ou por qualquer outra pessoa, o conteúdo é retirado. Não a rede do candidato censuraram o Pablo Marçal, assim como censuraram todos os brasileiros e todos os candidatos ao limitar o acesso ao Twitter. E eu vou ser muito sincero com vocês, eu não tenho coragem de twittar. Eu tenho gente nos Estados Unidos que podia fazer para mim, eu não me atrevo a fazer isso. Primeiro que eu não tenho dinheiro para pagar a multa, segundo que eu não estou a fim de pagar a multa, segundo que eu não quero entrar nessa rota de coalizão. Eu estou censurado, não vou me aventurar a fazer isso. Me chamem de covarde, me chamem do que quiserem. A gente vive hoje um tempo onde a nossa liberdade está sendo cada dia mais posta em xeque. Nós estamos nos assimilando às piores ditaduras do mundo. E aí, o que me parece é que a gente vive aquela teoria do sapo na panela. A água está fervendo, nós somos o sapo cozinhando, a água está fervendo, o sapo vai cozinhando e a gente vai morrendo numa ditadura. Bom, dando um pouquinho de assunto, vamos falar da reação disso, que é o 7 de setembro, os atos que a gente vai ter durante o final de semana. Olha só, a Polícia Federal vai investigar, vai monitorar, na verdade, os atos do 7 de setembro. Esse foi o anúncio feito pela corporação, segundo uma reportagem publicada hoje. Haverá um monitoramento sobre possíveis atos antidemocráticos nas manifestações que estão sendo convocadas para acontecer nesse dia da independência, nesse sábado 7 de setembro. Começar contigo, Ocerrão, o que é curioso é que o ato em si tem como bandeira a defesa da democracia, né? Ao contrário, um ato pela liberdade, contra a censura, pela manutenção do Estado Democrático, mas já houve essa inversão para se buscar nas manifestações um caráter antidemocrático, né? Pois é, isso daí é que pega mal, e quando isso é noticiado, a gente sabe, é rotina da Polícia Federal fazer isso. Inclusive, eles fazem até rastreamento de telefone celular para saber quem estava lá, quem não estava no evento, tá? Estou antecipando para vocês que esse é o procedimento padrão, mas isso acontece sempre. Nenhuma novidade. Não é isso que vai botar medo. Ah, vai ser investigado pela Polícia Federal que a gente vê na manifestação. Vamos ligar o botão F para esse caso, tá? Isso aí não vai... Botão F de Federal, antes que pensem besteira. Porque isso aí não vai servir para nada. As pessoas têm a proteção constitucional para livre manifestação. Até aquela famigerada lei do Estado Democrático de Direito que foi utilizada para botar na cadeia toda a turma do 8 e 9 de janeiro, até ela, o seu artigo 359, letra T, inclusão do Código Penal, ela garante a nós a liberdade de crítica a qualquer ação governamental sem que isso implique em crime. Então, acabou o ponto. O cidadão brasileiro está respaldado para exercer o seu papel livre de protesto. O problema é, o que eu vou falar agora vai desagradar muita gente, mas eu tenho que falar a verdade. A manifestação será gigantesca. Eu estarei lá, todo mundo de bem estará lá. Agora, a bolha de Brasília não se sentirá afetada por essa manifestação gigantesca. Esse é o ponto. A juristocracia, na semana que vem, muito provavelmente, ela vai começar a apresentar aí os primeiros resultados do tal inquérito do fim do mundo. Ou vai prosseguir, ou já vai punir alguém, ou vai dizer que o inquérito agora virou processo. Isso é bastante previsível, está no cenário. agora isso não tira o mérito de quem tem a coragem, de quem vai pra rua cobrar a melhoria, um equilíbrio institucional do Brasil. Hoje, claramente, a gente tem o poder judiciário, no caso, o Supremo Tribunal Federal e quem está próximo dele, mandando mais que os outros poderes. Pro executivo, isso parece conveniente. Pro legislativo, uma vergonha. Nosso Congresso Nacional, de joelhos, aceitando tudo que está acontecendo. Daqui a pouco, a gente vai falar do caso mais escabroso que envolve tudo isso. Então, a população não tem que ter medo de protestar, mas saiba de antemão que esse protesto de 7 de setembro não vai afetar demais a judistocracia. Ela já tem a linha dela, ela já definiu o que ela quer fazer. O negócio dela é arrebentar o bolsonarismo. Ela adotou uma postura política e esse é o grande equívoco dela. O judiciário é o poder não eleito. Pode muita coisa, menos, abusar da autoridade. Não pode, também, extrapolar a sua interpretação, o seu papel. E não pode, sobretudo, não pode, o judiciário não pode, abusar da autoridade. Então, esse é o ponto essencial e é isso, é disso que as pessoas vão cobrar no 7 de setembro. Agora, o Rubinho, que me preocupa muito também, no caso da Polícia Federal, é o gasto de tempo, de energia, de dinheiro, inclusive, porque é uma corporação tão importante que poderia estar desempenhando tantas outras funções essenciais para todos nós, combatendo, por exemplo, o crime organizado. O país está correndo risco de perder a sua soberania para o narcotráfico, enfrentando uma epidemia de crime que nunca se viu. e a Polícia Federal, enquanto isso, dedicando departamentos, dedicando inteligência, dedicando seus policiais, e aí, sem responsabilizar os agentes em si, que cumprem seu trabalho, dedicando tudo isso para procurar componentes antidemocráticos em manifestações populares. Pois é, que saudade eu tinha quando a Polícia Federal prendia corrupto como os comparsas do PT. Bons tempos, aquele que a Polícia Federal acordava de manhã na casa de pessoas como o Lula. Infelizmente, nos dias atuais, a polícia acabou se tornando um órgão aparelhado ao Ministério da Justiça e a serviço de uma suposta defesa da democracia que nunca teve posse em xeque. Se a democracia tivesse sido posse em xeque, o Lula não era o presidente. Essa é a grande verdade. A democracia foi exercida, na verdade, foi maculada pela própria corte que deveria defendê-la quando proibiu as pessoas de falarem, por exemplo, que o Lula tinha ligações com o Nicolás Maduro. O que nós vemos no dia a dia que ele tem. Quando proibiu as pessoas de lembrarem qual era o passado do Lula. E vale dizer que o expediente de censura é um expediente adotado costumeiramente pela esquerda. Eu mesmo, aqui em São Paulo, recentemente, sofri uma tentativa de censura do Guilherme Boulos porque gravei um dossiê no meu YouTube explicando quem era ele. Ele me processou para tirar do ar porque manchava a imagem dele. Perdeu. A questão é que nas eleições de 2022, a Suprema Corte garantiu que isso acontecesse. E agora a Polícia Federal passa a atuar contra pessoas que participam de manifestações, contra pessoas que exercem a sua liberdade de expressão em sua plenitude. Ou melhor, que tentam exercê-la. Já não conseguimos. A gente vê a Polícia Federal, por exemplo, atuando para prender senhorinhas que utilizavam um rosário e uma bíblia dentro de uma manifestação. mas não prende bandidos que estão municiados com fuzis. Não prende grandes traficantes de droga, não prende as facções ligadas ao crime organizado, não prendem aquelas pessoas que lavam dinheiro em pancadão. Nada disso acontece em São Paulo, nada disso acontece no Brasil, porque infelizmente o crime venceu em 2022 e quer continuar vencendo e a gente tem que se unir. Estarei no sábado, perdão, dia 7 de setembro nas manifestações, mas com o peito amargado porque a sensação que nós temos é que nós teremos que passar por esse calvário que é a gestão Lula e principalmente por esse calvário da censura. Fala, coronel. Bom, nós temos essa manifestação subsidiando o poder mais importante da República no que diz respeito à representatividade do todo poder que emana do povo. Então, nós precisamos entender que existem boas notícias, Gil Serrão. Eu, quando fiz ontem o Conexão Brasil para a TV Flórida, o placar dos senadores que já externaram a sua posição a favor do impeachment do Alexandre de Moraes estava ali na ordem de 26, 27. Fiz o programa hoje com o Fernão Lara Mesquita e o placar estava em 39 a favor. E agora, quando estamos aqui no Braddock Show, já vejo aqui 30 senadores se manifestaram publicamente a favor do impeachment, 35 estão indefinidos e apenas 16 tiveram a posição a favor da continuidade dos atos inconstitucionais, ilegais e de forma impune, até mesmo apoiada por seus pares do ministro Alexandre de Moraes. Então, existe essa boa notícia, a manifestação da população ordeira, pacífica, sem o uso do anonimato. Veja que a nossa Constituição ainda coloca essa questão, então, coloque a sua camisa verde-amarela, vá para a manifestação e coloque para fora aquilo que você acredita. Se você está apoiando esses 16 senadores que já se colocaram contra, vá assistir o desfile de 7 de setembro, quem sabe, esse será um desfile que eu já participei durante 32 anos da minha vida e teve épocas que tinha bastante gente, outras que tinha menos, nos últimos anos eu vejo os colegas lá fazendo o desfile, fazendo a sua homenagem à pátria, com pouca gente assistindo. Então, você que é da parcela da população, que acha bacana, que está aplaudindo aquilo que o Alexandre de Moraes está fazendo e que entende que deva apoiar o governo, principalmente se você mora em Brasília, vá lá assistir o desfile, é bonito, vai ter o desfile aéreo, o desfile militar, algumas escolas, mas, pelo menos, o MST foi barrado no baile, foi barrado na cerimônia, já é uma boa notícia, porém, se você mora em São Paulo, em outros locais, em outras capitais, eu vi que haverá manifestação em muitas outras cidades, não haverá somente em São Paulo, mas se você tem possibilidade, é muito importante que haja aquela fotografia, é importante que o mundo entenda que o brasileiro não está se recurvando, está subserviente a tudo isso que está acontecendo, não, nós temos que pressionar os nossos senadores, como foi dito, haverá o pedido de impeachment apresentado formalmente na segunda-feira, logo após o 7 de setembro, e esse pedido, ele vai deflagrar uma série de providências no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal, e nós precisamos usar esse instrumento, que é o remédio constitucional, muitos dizem assim, ah, mas não tem mais jeito, não dá, tem, tem jeito, e cada um de nós tem a sua parcela de responsabilidade e contribuição. Fala, Serrão. Só um detalhe importante, no desfile de Brasília está praticamente confirmada a presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive, quem vai também ao 7 de setembro, mas em Brasília, é o ministro Alexandre de Moraes. em Brasília em Brasília